O corpo não baste Se multiplica Doó, se ires de se que a ensina se páginas Se eu vos tocar este modo na cama Não tem mais de cá, por ser nada e por ali oó Mãe O modo O que é isso? O que é isso? O que é isso?